Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo de hoje como fazer o rádio reset, formatação, voltar para as configurações de fábrica do seu Realme 11 5G. Então, se você quer saber como fazer esse procedimento, fica nesse vídeo até o final que eu vou estar ensinando o passo a passo e da maneira correta. Então, sem muita conversa, bora para o vídeo. Então, vamos lá galera, como fazer o rádio reset, voltar com as configurações, fazer a formatação do seu Realme 11 5G. Lembrando que esse procedimento vai zerar o que não for padrão de fábrica do aparelho, tá? No caso, se tiver fotos, aplicativos que você baixou, que não for padrão de fábrica, vai ser tudo apagado, tá bom? Mas antes de você fazer esse procedimento, você tem que ter algumas precauções. Sempre faça esse procedimento com a bateria acima de 20% para não ter perigo do aparelho desligar e está interrompendo a formatação. Isso pode ser prejudicial ao aparelho. Outra coisa também galera, lembre sempre das suas contas Google e das cenas que você colocou aí no aparelho, tá bom? Porque se você não souber essas contas, logo após você fazer o rádio reset, o aparelho vai pedir para você logar com essas contas e você não tiver essas senhas, esses logins senhas, o aparelho vai ficar bloqueado, tá bom? Ou se não, antes de fazer o procedimento do rádio reset, você pode estar removendo também. Para remover é bem fácil, você vem aqui em configurações, joga bem aqui embaixo, aí você vai vir aqui, usuários e contas, você clica aqui e remove as contas que tem aqui no aparelho, beleza? Removendo, o aparelho não vai pedir logo após de fazer o rádio reset, fechou? Então vamos lá galera, agora para o rádio reset. A primeira coisa que vai se fazer é desligar o aparelho, você vai desligar o aparelho, você vem aqui, joga a bolinha para baixo, o aparelho vai desligar. Se por acaso o seu aparelho, quando você apertar o botão power, ele não tiver essa opção de início já para desligar o aparelho, ele já foi direto para o Google Assistência, para você desligar, você tem que apertar o botão power e o botão de volume mais, que ele vai te dar essa telinha que estava aqui agora, tá bom? Pronto. Com o aparelho desligado, você vai apertar o botão power e o botão de volume menos, você aperta o botão power, logo em seguida o botão de volume menos e fica com eles pressionado até o aparelho vibrar ou aparecer ao longo da realme. Apareceu ao longo do realme ou vibrou, você solta o botão power e ele fica apenas com o botão menos pressionado, tá bom? Até ele aparecer essa tela aqui, ó. Prontinho, o aparelho apareceu essa tela, você vai e solta o botão menos, tá bom? Aqui ele vai te dar essas opções, a gente vai colocar aqui no idioma inglês, tá bom? Ele não tem português, fechou mais, é um procedimento bem rápido, tá bom? Agora você vir nessa primeira opção aqui, ó, formate data, você dá um clique, ele vai pedir para você digitar assim que tiver aparecendo aqui no canto, ó, aqui deu 3178, vou apertar aqui ó, 3178, pronto. Ele vai pedir para você formatar, você vem e confirma que é o formate, ele vai carregar, você vem e dá o ok, pronto. Agora ele vai fazer o hard reset, é normal ele demorar um pouco, tá? Ele pode demorar um minuto, dois minutos, até três minutos, até ele iniciar, em momento algum você fica com o botão pressionado ou fica apertando ele, beleza? Deixa ele agir naturalmente que já já ele te dá a opção daquela tela tela de configuração, que quando você compra o aparelho, você aparece aquela tela para você estar configurando ele pela primeira vez, beleza? Prontinho, galera, já tô com o aparelho formatado até ele chegar nessa tela que demorou um minuto, dois minutos, beleza? Agora é só você configurar da maneira que você deseja, beleza? Galera, então é isso, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado também, se você gostou e ajudou, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like, que é muito importante aqui para o canal e para você que é novo, não se esquece de se inscrever para receber mais vídeos como esse e até a próxima, valeu!